Gilberto Bueno, de 39 anos, proprietário de um lavador de carros em Vilhena, foi brutalmente assassinado com vários tiros. O crime ocorreu na esquina da Avenida Liberdade com a Rua Jamari, na divisa entre o centro e o bairro São José, por volta das 3 horas da tarde. As autoridades policiais afirmam que dois rapazes magros, morenos e altos se aproximaram do estabelecimento de Gilberto, ambos montados em uma motocicleta de cor preta e com um capacete durante todo o período da ação, dificultando a identificação dos suspeitos. A única testemunha ocular da história, a esposa de Gilberto, afirma que os dois rapazes inicialmente perguntaram a respeito do preço dos serviços prestados por Gilberto e logo em seguida, sem qualquer aviso, abriram fogo contra a vítima, acertando-a diversas vezes na região da cabeça. Imagens de câmeras de segurança próximas capturaram o momento do crime e as autoridades acreditam que poderão ser essenciais para identificar os assassinos, que fugiram pela mesma via pela qual chegaram. Até o momento, as investigações iniciais não apontaram para possíveis ameaças recentes, recebidas por Gilberto, e amigos e familiares afirmam desconhecer qualquer envolvimento dele em situações que pudessem justificar tamanha violência. Gilberto Bueno deixa esposa e um filho de 7 anos.